Olá galera do canal Caruzi Artes, tudo bem com vocês? Estamos aqui no ferro velho aí, dando aquela garimbada aí, vocês que gostam de estar garimbando nos ferro velho, vem aqui ó, ferro velho do pezão, sucata, fica aqui novo dessa, só deixar no comentário aí que eu estaria falando que tem várias coisas boas, itens, que você pode estar aproveitando. Vou mostrar para vocês aqui ó, fio, lâmina de máquina de corte, corta madeira, tem vários itens aí ó, panela de pressão aí ó, novinha, dá até com brilho aí galera, só por causa de um cabinho aqui a pessoa acaba jogando fora aí ó, isso daí não paga nem 5 reais para estar trocando. Beleza, panela tem um monte aqui ó, tudo dando brilho, tudo areada já, tem panela antiga aí que hoje não é mais, infelizmente não é mais reconstruída. Tem esse copo aqui ó, que eu achei interessante aí, de alumínio, um copo bacana aí para você estar se deliciando aí com suco, uma coca-cola ou até você que toma uma cerveja aí, está tomando uma cerveja gelada. Beleza? Tem vários itens aqui ó, tem uma máquina de solda aqui ó, novinha aí ó, vocês aí que conseguem estar recondicionando aí, beleza? Vocês recondicionam a sua máquina aí, e vem aqui visitar aqui ó, fica aqui em Nova Odessa, deixe na descrição aí embaixo aí, que eu estarei falando para vocês o endereço do lugar onde a gente fica, tem brocas ó, venha dar um pulinho aí no nosso amigo Pezão aí, está fazendo sua compra aí dos seus artigos aí ó, vários artigos aí de muitos anos aí, beleza galera? Deixa aí o seu comentário aí que nós estaremos respondendo, beleza? Se inscreve no canal e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.